Nunca deixem que me digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Porque seus planos nunca vão dar certo Porque você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os olhos Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você tiver alguém que confia Confia em si mesmo Acredita sempre alcançar